Música Novamente o Luan Ainda a camisa 3 Música Aí você vê o Luan, camisa 3 Luan faz a parede Aperta a marcação Chegou o Luan Agora o Luan de cabeça Para o São Bernardo Foi na bola a segunda arbitragem E agora tome contra-ataque do São Bernardo Música 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 O Luan de cabeça Lançamento à frente dentro da área Luan sobe e faz o corte de cabeça Afasta mais uma vez o perigo Música 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 Toque de cabeça foi do Luan para fazer o corte Música Lançamento à frente dentro da área Música Música Lançamento à frente dentro da área Luan já na resposta Vem trazendo a jogada com o Luan Bola pela direita Luan Passe a frente Música 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 Música